Bom dia, gente querida, de paz e bem, um abençoado domingo para todos e todas. Sou o reverendo Eduardo Henrique, da Igreja Episcopal Anglicana do Brasil. Estou aqui na Diocese Sul-Ocidental, na cidade de Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Paz e bem, gente querida. Paz e bem no Domingo da Paz, quarto domingo do Advento. Estamos nos aproximando do Natal, não é? E como uma crescente iluminação própria da dinâmica da coroa do Advento, porque a cada domingo vai se acendendo uma vela e a luminosidade vai aumentando, é natural que os textos do Evangelho, a cada domingo, se aproxime desse mistério chamado Jesus de Nazaré. Quando eu digo mistério, não é um segredo, uma coisa fantástica. faz mistério como possibilidade para a gente se abrir para uma realidade que subverte a ordem do nosso cotidiano, não é? Invade o nosso cotidiano, sem excluir, mas transfigura, não é? Revela, nesse cotidiano, as marcas de Deus. E é isso. A ação de Deus na história, na nossa história. No passado, sim, mas também agora. No futuro, claro. Então, é dentro dessa perspectiva que a gente precisa ler o texto de hoje, que fala do encontro de duas mulheres grávidas, de duas experiências de impossibilidade de gravidez, e que revela o milagre e a graça. O texto de hoje está em Lucas, capítulo 1, do versículo 39 ao 45. Lucas, capítulo 1, versículo 39 ao 45. Eu vou ler e a gente comenta. Nesses dias, Maria partiu apressadamente para a região montanhosa. Há uma cidade de Judá. Entrou na casa Zacarias e saudou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, o bebê pulou de alegria em seu ventre. Isabel ficou plena do Espírito Santo e exclamou com voz forte. Você é bendita entre as mulheres e bendita é o fruto de teu ventre. Como mereço que a mãe do meu Salvador venha me visitar. Pois, quando a voz de sua saudação chegou aos meus ouvidos, o bebê pulou de alegria em meu ventre. Feliz aquela que acreditou, porque será cumprido o que lhe foi dito da parte do Senhor. O que nós temos aqui? Antes de a gente começar a falar propriamente do texto, que é maravilhoso, cheio de profundo simbolismo, a gente vê que esse trecho está dentro de dois perícopes, dois trechos extremamente graciosos, extremamente belos, fantásticos. textos que parece que esse texto cria uma moldura dos dois, do anterior e do posterior. Qual é o texto imediatamente anterior a este? É o anúncio. É o anúncio do anjo Gabriel a Maria, que ela seria mãe do Salvador. qual é o texto posterior? É o cântico de Maria. Então, a gente precisa ver que esses textos aqui são próprios do nascimento, textos textos que relatam em Lucas, que se detêm e só tem aqui, no sentido de um relato dessa ação de Deus na história de Maria, mas na nossa história, esse texto do encontro entre Isabel, que era prima de Maria, e Maria se ilumina de um significado profundo. Primeiro, que a gente precisa sublinhar antes de qualquer coisa, não existe ginecologia teológica. Essa disciplina não existe na teologia. Por que eu digo isso? Porque, por vezes, ao longo do tempo, se discute a virgindade de Maria, se permanente, se ela foi sempre virgem, eternamente virgem ou não, e parece que isso atrapalha uma compreensão profunda do significado da virgindade. Quando se coloca essa dimensão da virgindade, aqui, o único sentido, o sentido aqui, é dizer que a ação de Deus é graça, é vontade dele. Pegar uma menina, não é? Adolescente, a gente diria hoje, prometida em casamento, pegar essa menina, escolher essa menina e agir por gratuidade dele. a gravidez é uma ação humana. Deus não quer romper isso. Deus reconhece isso. O que está dizendo aqui é que essa gravidez é fruto da graça de Deus. Somente isso. do improvável, daquilo que é uma é um espaço onde não nasceria uma criança que nasceu. E com isso, por vontade, por ação de Deus, Jesus se fez no ventre de Maria. só gratuidade, graça, ação de Deus, unilateral, vamos dizer assim. Do outro lado, o que é Isabel? Isabel é uma mulher idosa. e sendo idosa, ainda mais. Hoje, hoje, as mulheres têm possibilidade de fazer enriquecimento hormonal, tratamentos e tal, para mesmo idosas poderem gerar filhos. Mas estamos falando aqui na Palestina, não é? Na Palestina, no século I. Então, assim, essa mulher idosa, assim como uma espécie de nova Sara, mulher de Abraão, ela gera uma criança. Assim como Zacarias aparece como uma espécie de novo Abraão, Jesus e o novo Moisés. Vejam as correlações possíveis que a gente pode estabelecer. Então, essa mulher, Isabel, gerou uma criança. e é dentro desse improvável da lógica humana, das análises de conjuntura que rompe completamente a lógica dos dominadores, dos donos do poder, dos impérios, Uma mulher de periferia, uma mulher pobre, uma adolescente, o que esperar de uma pessoa assim, para essa ordem de valores que temos? Nada. Pois essa mulher, ela é aquela que gera em seu ventre o salvador do mundo. E essa mulher que gera o salvador do mundo, deveria, sabendo que vai gerar o salvador do mundo, querer que ela fosse adorada, não é? Que ela fosse venerada, que ela fosse exaltada, não é? Mas essa mulher, ela faz o que? ela vai ao encontro do trabalho, do serviço, da ajuda, do cuidado com outra mulher grávida, uma mulher grávida cuidando de outra mulher grávida. E ela vai para a região montanhosa, e aí a gente vai ver que o caminho talvez não seja um caminho plano, um caminho íngreme. Pois essa mulher que carregava dentro de si o salvador caminha em direção a essa outra mulher, também grávida. E ao encontro dessas barrigas, desses corações barriga, né? Esses úteros que estão, que são o coração, o encontro faz com que a empatia dessa mulher, Isabel, faça com que essa criança, João, vibre no ventre. Porque é um reconhecimento de ânimas, de almas, é um reconhecimento da força do espírito. É destinos, de histórias, de mistérios. Então, desde o ventre materno, eu te conheci, desde o ventre materno, eu te escolhi para ser profeta entre as nações. Esse é um texto que está lá no livro de Jeremias, da fala de Deus em relação a Jeremias. E é isso também que aqui parece haver, não é? O encontro dessas duas mulheres grávidas, dessas mulheres prenhas de esperança. O que é que ela diz? Ela diz um texto consagrado na oração da Ave Maria, não é? Quando diz bendita entre as mulheres e bendita é o fruto do teu ventre. Como merece que a mãe do meu Salvador venha me visitar? Seria o contrário. Pois quando a voz e sua saudação chegou aos meus ouvidos, Maria chamando Isabel, não é? O bebê pulou de alegria no meu ventre. Feliz aquela que acreditou, porque será cumprido o que ele foi lhe dito por parte do Senhor. Bendita seja você porque acreditou. Acreditou no improvável, acreditou no imponderável, acreditou nisso que é milagre. Milagre é o que, gente? É algo fantástico? Não. milagre é diante de tanta investida do inimigo do projeto de Deus, Deus se fazer presente na história. É de tantos falsos messias pegando violência e ódio, as pessoas ainda se encherem de alegria e de esperança na luta e na busca para o mundo melhor. milagre é termos cada dia coragem de lutar contra o adverso da vida. Alegria do milagre. Alegria que faz a gente vibrar, vibrar, volto a dizer, em nosso coração útero. O menino, o esperança A, essas dimensões que aqui se encontram. Se, volto a dizer, é uma crescente, o Natal está ali na esquina, a próxima, menos de uma semana. a gente vai celebrar o Natal. A gente vai viver esse Natal. Desde o primeiro domingo do Advento, nós fomos fecundados por textos, por palavras que nos falavam de anúncio, que nos falavam de esperançar, de um mundo de solidariedade, de fraternidade, paz, comunhão. Mas, agora, nesse encontro de duas mulheres, do improvável da gravidez de cada uma, é que a gente percebe que estamos grávidos de esperança, grávidos de dias melhores, grávidos e grávidas de vida. Fomos, ao longo da história, da nossa história, na sua história, cada um à sua maneira, fecundados pelo Espírito, para que a gente possa gerar em nós, um ser humano em Cristo em nós. E a gente faz com que essa vibração aconteça na medida em que a gente se encontra, assim como Maria, Isabel, a gravidez particular falar de cada um, de cada uma, e desse encontro, a gente possa dizer um para o outro, bendito e bendita é você, bendita é você, mulher, bendita é você, homem, bendito é você como pessoa humana, na sua dignidade, porque acreditou nas promessas do Senhor, e as promessas do Senhor não são promessas de prosperidade, de riqueza, de glória, não, as promessas do Senhor são promessas de luta, de resistência, de coragem, de força, de alegria, sim, de alegria, apesar de tantas notícias encontrar, os pequenos milagres da vida de verdade, para além do pieguismo, a gente encontrar Deus conosco, Emmanuel. Que tenhamos o quarto domingo do advento abençoado, que a gente possa se sentir verdadeiramente grávidos e grávidas do Espírito de Deus, cheios, né, da força do Espírito. Que a gente se prepare para o Natal, o Natal está aí, vamos viver de forma digna, de forma profunda, sentida, iluminadora, esse mistério do Deus que se fez gente, porque escolheu gente como a gente, pobre, periférica, adolescente, aquela de que ninguém esperava, que os imperadores, os donos do mundo, os falsos messias de ontem e de hoje, não esperam. Deus faz acontecer rompendo a aridez e o desencanto, tornar e revelar perene o amor e a alegria. sintam-se irmãos e irmãs abençoados e abençoadas nesse domingo. E eu gostaria de deixar uma bênção bem especial nesse domingo, de forma bem especial, gostaria de deixar com vocês a bênção santa ou a bênção irlandesa. recebam todos e todas as bênçãos, que a estrada se erga ao encontro do teu caminho, que o vento esteja sempre às tuas costas, que o sol brilhe quente sobre a tua face, que a chuva caia suavemente sobre os teus campos, e até que nos encontremos de novo, que Deus o guarde, aguarde na palma da sua mão e as bênçãos de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo sejam conosco hoje e para sempre. Amém. Que assim seja. Nos encontramos às 21 horas no Círculo e oração aqui no ofício ao fim do dia. Feliz Natal, gente querida. Feliz Natal. Próximo domingo, primeiro domingo, depois do Natal, a gente se encontra. Tchau, gente querida, de paz e bem. Tchau.